salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo hoje a gente vai botar a pop 285 ligada para fumegar olha aqui a pop aqui ó e aí vai dar para fumegar hoje vai mesmo neguinho e aí só se apertou a corrente apertou tudo né não deixei tudo apertado é sua cara de palhaço rapaziada a gente vai hoje a gente vai andar na rua eu quero andar com ela também não cantei com a pop motor 150 eu sou o primeiro então eu não fiz e que vai primeiro não vou nada você falou que esse motor sai daí eu não quero andar na rua na rua eu queria andar no céu como faz a morre vai pro céu não só pelo avião mas primeiro você tem que morrer isso é um cara bonzinho né não adianta se morrer você vai para o inferno e o caminador ficou ficou mesmo está top mesmo para essa injeção você quer saber para saber se a moto está top é só deixar o aracá que andar ele vai te falar que o aracá que ele é enjoado em mano ele não aguenta ele é enjoado vem aqui de sonhar, vem aqui de sonhar, bota que ficou boa mesmo, top mano ficou mesmo? vem aqui de sonhar oh oh Cauê agora que eu fui ver aqui a lubrificação é por fora? claro com a aerokip e tudo mano a aerosica, a aerosica, a aerosica a aerosica vamos embora, vamos embora vai quem que vai? eu vou oh eu estou sem capacete, meu capacete está lá em casa bateu no carro, bateu no carro? a onda que o Cauê é novo, hein? é sério, bala não está cheirando bafo ainda, está novinho e aí, esse capacete é novo aí, mano? aí sim, véi rapaz top, hein? arrisca fogo aí, vamos ver se pega de primeira tem gasolina, né? rapaz do céu misericórdia olha a bagunça, rapaziada repara a bagunça, senão que a gente está de reforma aqui na oficina, ó desprateleira aqui para reformar pressão tem, né Gui? pressão tem, tem que ver se vai correr desse jeito é, uma eva boa, motinha boa, mano mano do céu nossa, cara, dá uma volta aqui eu dou que o celular no bolso aqui não é, não é segura você você não vai escapar não quero andar não, essa eu quero andar, fi essa eu quero andar duro que a gente pegou logo a hora de pico, mano cheio de carro passando aqui, rapaziada olha aí, olha que engraçado que ficou a motinha, mano olha lá, rapaziada, ó parece uma mini moto ficou boa? parece mini moto ficou boa? parece uma mini moto, mano parece uma mini moto, mano parece pequenininha, né? nossa, mano agora é minha vez, agora? olha aí, rapaziada o motor gira, mano parece um motorzão mesmo minha vez? vamos vai lá, vai lá nossa, grava aí, neguinho deixa eu dar uma volta deixa eu dar uma volta tem coisa aqui porra, não sei mesmo vamos olha, pode me ver uhuuu, vai dar de pó, moleque quero ver se vai alcançar o ninho de escada ali, fi vai dar de pó, vamos ver vai dar de pó, vamos ver tem ganho tem ganho tem ganho toque, toque tô meio emocionado, velho dá um medo desse cara, mano cair, velho olha aí, olha aí, olha aí, mano ele cai virado pro pote, velho oh, mano, do céu os caras são meio loucos do pote, velho é forte, ó é um pouco brabo, mano é pequenininho assim caraca, mano mano, a moto é brabo, mano o carro é louco, hein, mano vai ter, mano bota pro sábado, hein, mano você coloca a roda da frente virada pro lado do poste, mano dá um medo, tio mano, a moto sobe de lado mano, a moto tá um perigo, doido vai lá, né é muito pequenininho, mano tem que ver o Pedro, mano o cara não sabe empinar, nem adianta Pedro, pelo amor de Deus, hein olha aí, rapaziada a moto, mano parece que não dá confiança no freio, mano olha aí olha lá que porra, mano e ela faz barulho de pop mesmo, né, mano ela tá fazendo barulho de pop, né, mano o bagulho, mano olha lá a moto tá violenta olha o freio, olha o freio ah, o freio é bom, mano não dá confiança pra empinar, mano não dá mesmo é porque a moto é muito pequenininha é, né, mano é, né, mano mano tá morto, meu neguinho a moto tá empinando tudo os lados, tudo ó uma outra coisa que deu pra perceber aí o motor ficou firminho, mano fica, ué nem parece que o motor tá pitado, mano nem parece ó a moto não chacoalha não faz nada, mano nada, mano a moto é lisinha, mano ó a moto é pequena ó vou dar um recado pro Pedro Pedro mano, essa aqui é a moto mais rápida que você vai ter, mano você vai curtir vai, mano ó ela tá pico aquela 190 que só mais forte mais forte bem mais forte bem mais forte, né, mano tá da hora demais, mano e tipo assim, ela parece que ela é mais leve que aquela moto lá ainda é, mano afu você vai cair assim você vai cair nossa, mano que moto louca você imagina uma moto dessa com motor twister, né, Gui? o cara é louco, deve controlar precisou, Cauê? nossa, eu gostei, mano nossa, eu gostei nossa, eu gostei eu fico repiadão, ó repiadão não dá pra ver aqui mano, que moto e esse daqui, Cauê? tem que falar pra ele não lavar com um produto muito forte, não sai, né? esse azulador aqui vou dar um curso pra ele depois olha, rapaziada e agora quando esquenta, mano olha aí que tá ficando olha aí não dá pra ver na câmera o bagulho tá azul, mano no top, mano rapaziada, o bagulho tá bonito demais, mano a câmera não pega a câmera não pega legal, rapaziada mas, mano a pop ô, Alaka, quer dar um rolê na pop aqui ou não? pera aí que eu tô falando pro fornecedor ó, 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 você viu? tá falando pro fornecedor tá chique, hein, mano rapaziada, a moto, mano é o fornecedor que fornece as coisas essa moto tem documento? essa moto tem documento? tem, mas acabou tem, mas acabou nossa, acho que eu vou embora com essa moto aqui hoje, mano acho que eu vou embora com essa moto hoje, hein? acho que eu vou embora com essa moto hoje, hein? gostei da motinha, rapaziada olha aqui falei pra ele pegar essa moto vai dar trabalho, hein? nossa, mano ó, e agora a próxima missão é passar no dinamonto pra ver o que que tem de cavalharia essa moto aqui, hein? vamos dar, vamos dar uns 30 cavalos, deve dar? olha o seguinte, vai tá, né? vai embora com... ah, mano deve ter... vai embora com ela hoje o que que você acha de cavalharia essa moto? tem mais de 30 cavalos, mano uma moto tá forte, ó o que que você acha, Aracate? tá assustador eu falei com chinês lá ô, Aracate você lembra, você lembra no vídeo do grau que eu te desafiei em você erguer? essa daqui é só se acelerar é mesmo? é, é só se acelerar, mano não precisa fazer mais nada que isso é só se acelerar, já era ó, o seguinte, você vai embora com ela hoje, a massinha amanhã, né, passa de novo acho que eu vou embora com ela pra maciar esse motor, mano ah, mas eu ia maciar mais que você já maciou, já? pô, eu não andei com a moto eu montei a bisse e a sua moto e a sua neguinha nunca ficavam pronta ainda é, né? a minha, na verdade ele mentiu, eu fui o primeiro aqui, cara a minha, a minha, na verdade, né? a minha que não ficava pronta é, a dele que não ficava pronta ô, minha moto tem que montar minha moto fala aí o que você ia falar não, falei, não, nada, não esquece nossa, vai cá, que a moto tá louca, mano que moto top, mano gasolina mano, parece injeção, mano se é o cara que você vai andar e você vai falar mano, a moto parece injetada, mano não faia a moto não embola nada a moto nem gasa e a moto tá top, mano e esse escapamento, você gostou do azulador aí? azuladeira olha isso, rapaziada que moto top que ficou, mano ó, tem que ver se o Pedro vai dar vai aguentar tocar, né, ó e esse escapamento aqui assim, ó foi a pedido dele, rapaziada ele quis assim, então deixa assim é isso aí, rapaziada top, hein, mano faz de acordo com o gosto do cliente, né? é, ué, o cliente quis, né, e fez o cliente pediu assim, né, fez assim então é isso aí, vamos finalizar esse vídeo próximo vídeo a gente passa no Dinamonto pra ver o que tem de calar esse motor ó, e... é interessante marcar uns peguinha, né? com quem? a manilha mais forte do Brasil ai não, aí você tá tirando a manilha é, mas dá uma briga boa, viu? tá, tá com a teneia eu vou, eu vou ficar falando aquela cara com 600, ó acho que dá um pau na cara com 600 é bom, você não pega a cara com 600? vamo então no próximo vídeo a gente vê o que a gente faz tchau, até o próximo vídeo o. o.